Então, você tinha que investir e ficar quietinho, porque se você falasse isso no banco, você podia rodar. O que está acontecendo, e os bancos já viram isso, não tem como não ver. Hoje eu estava gravando umas aulas aqui sobre imposto de renda, a Receita Federal tem um documento que ela fala o nome de um monte de criptomoedas, de altcoins, de um monte de coisa, então eles já sabem. E os bancos viram o seguinte, cara, a gente está sendo a Blockbuster de uns anos atrás, quando a Netflix veio, a gente está sendo a Kodak de uns anos atrás, quando veio o Instagram com foto pelo celular, e a gente está sendo atropelado. A gente precisa fazer alguma coisa. Porém, eu estudei esses dias uma blockchain, uma R3 Corda. Ela não é muito popular, só que ela é de uma aliança de bancos, que inclui JP Morgan, que inclui Banco do Brasil, Itaú. A R3 Corda não foi ela que fez um acordo com a antiga Zinfim? A Zinfim, exatamente. A R3 Corda é fechada, ela é um blockchain que nós não teremos acesso. Porque o que o banco viu? Ao invés de eu gastar bilhões com segurança todo ano, eu tenho uma blockchain e resolvo o problema. Acabou. E aí, o que eles fizeram? Se conectaram com a Zinfim, porque a Zinfim se conecta aqui com a gente. Bitcoin, Shiba, tudo. É isso. Então, cara, eles vão entrar. Eles vão chegar aqui. Que é a XDC, né? Isso. Que é a XDC. É um dos projetos mais inteligentes, cara. E o pessoal não se liga na XDC, porque ela faz uma ligação entre o que ela pode disponibilizar e o que ela quer disponibilizar, né? É uma blockchain híbrida, não é isso? Tá? Olha só que interessante. Porque eu sempre falo isso para as pessoas. Você tem que analisar qual o seu perfil de investidor. Você... Porque tem gente que é mais libertário ali da idade, que vai brigar pela causa do Bitcoin, do dinheiro descentralizado, e eu não vejo nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. Eu vejo muitas coisas positivas. Só que tem gente que vai entrar simplesmente para investir e ganhar dinheiro, e que também não tem problema nenhum. Também sim. Se você for entrar para ganhar dinheiro, você tem que olhar para os dois lados. porque até hoje a gente pega lá da época dos judeus. Isso é bíblico. Lá na Bíblia já se falava dos banqueiros. E os banqueiros estão aí até hoje ganhando dinheiro. Então eles não vão abrir mão tão simples assim. Não, fica tranquilo. Vai ter banco no meio, cedo ou tarde. Vai ter muita coisa no meio, cedo ou tarde.